Este é o smartphone Redmi Note 13. Neste vídeo vou mostrar para vocês onde fica a calculadora científica deste modelo. Você pode vir aqui na pasta ferramentas e aqui você procura pela opção calculadora ou você pode vir aqui na gaveta de aplicativos e aqui você pode procurar pela opção calculadora. Pode ver, eu abri a calculadora e para você abrir a calculadora científica você seleciona esta opção. Pode ver que agora eu selecionei a calculadora científica neste smartphone. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.